Agora sim vai ficar pronto. Gente, essa cozinha pra mim é temporária, então eu não conheço os tempos. Posso mostrar pra vocês. Ficou como meio uma paçoquinha assim. E eu deveria esperar. Esfriar pra colocar a rancheira. Mas como eu tô de saída, como vocês podem ver. I gotta go. Então eu vou colocar a massinha. Bebê. Um cantante no banheiro. Bebê. Vou mostrar pra vocês como ficou. Um, dois, três, sete, 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 nove, dez. Vamos, dois, três, sete, sete, sete. Vamos, dois, três, sete. Eu vou mentir para vocês que estou fazendo meio uma aventura aqui, estamos provando, eu não tenho certeza que vai ficar gostoso, fazendo uma massinha podre vegana, um creme de banana e vamos fazer uma tortinha antes da tarde e eu tento sempre fazer minhas receitas de uma forma que as crianças gostem, que os bebês possam comer, nem sempre dá certo, mas a gente tenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.